Oi gente, que é a B? E sejam muito a mais um vídeo igual a um galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o episódio número 3 da nossa série de mapas e terror junto com o Gaguito E aí que eu só fiquei o Gag? E é isso, né Bibi? Uh! Gente, a gente não consegue passar dessa bagaça, velho É impossível, mano Sim, vamos ver se a gente consegue em outras portas e tal, ver o que que está acontecendo Olha, eu também, vamos cada um em uma Ah, não, eu não vou nessa Que foi? Você que vai A gente já foi nisso aqui, tio? Já fomos? Ah, pode parar Já fomos, já fomos, já fomos Storage, vamos ver, tem que checar bastante os bolsos pra ver se não tem nada realmente Deixa eu baixar o som do jogo, né, porque... Quero levar aquele jumpscare muito louco, beleza? Tenho o culo Aqui, aqui não tem nada Aqui é um espelho Caraca, é um espelho, pena que ele tá fechado e aqui tá aberto, boa Esse é o melhor espelho que eu já vi na minha vida Não entendi Isso aqui é um espelho, Gag Ah, que feio Só que foi um fail, porque é... Ah, beleza Vamos lá, então Eu vou subir aqui de novo Vamos ver se não tem nada debaixo da escada Ok, tranquilo Tá, aqui pra cima Aqui pra cima não dá pra... Opa, tem um sanguinho aqui, hein Tem um sanguinho aqui no chão, Gag Vou lá, vou lá Tem um sanguinho Só que o chão não dá Ah, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Vamos aqui, vamos aqui Tá, aqui tem um elevador Elevador tá fechado Boa, tranquilo Na moralzinha Aqui, tá ligado Aqui, não tem nada Vai em outra porta Você fica indo na minha, velho Pelo amor de Deus, velho Calma, ok Ok Eu tô em outra porta Eita, Bianca O que que foi, parça? Olha isso, easter egg Aê, bom, bom, bom Não, peraí, peraí, peraí Não, abri ainda Mano, não dá pra ver nada, velho Olha isso É igualzinho Que ver as outras, mano A gente já achou o bagulho Que é ver as outras Calma, calma, calma Mano, eu tô com medo De ter alguma coisa Atrás da porta Tá aqui, pelo amor, velho Peguei Puxa o talc Atenção, passagem Ei, você tá ouvindo? Você tá vendo a senha? Emergency indoor control Meu Deus Calma Meu Deus Nossa, cara Que cagaço que tá dando agora Meu Deus Meu Deus Que delícia Ai, que delícia Calma, calma, calma Você tá vendo alguma coisa? Não, nadinha Também não Você tá andando? A gente tá preso aqui, né? Eu tô Não, pera A gente tá preso A gente tá preso Ai, vai tá Que no fundo do caramba, velho Ó, você fica aí Eu fico assim Boa Mentira, eu fico vendo Você tá vendo alguma coisa? Nossa, tô vendo tudo escuro, velho Eu também não tô vendo nada Pera, eu tenho Uma lanterna Nossa, você quer matar do coração? Mas quando você ativou a lanterna Aqui, ó Quando você ativou a lanterna A gente voltou Oxi Tava tudo escuro Tá bom, vem aqui Vem aqui Aqui não deu nada Não deu em nada Calma, 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 calma Vamos falar com os caras O que eles estão falando? Alô, alô, galera do Calmão Alô, galera do Pião Opa, quem gosta de rosa? Bate forte com a mão 3, 8, 9, 2 Corta pra mim Corta pra... Não, não é assim que fala Pera Tá Tá Calma, vamos ver Vamos ver se aquela porta abriu Vamos ver se aquela porta abriu Ai, meu Deus Bianca, sai de mim Nossa, velho Que susto do capiroto Veno Caraca, calma Onde que a gente tá? A gente entrou na sala A gente entrou na sala, Gag A gente entrou na sala, olha Oh, lights Que isso, pera Lights, windows door Ali, abriu a porta Boa, 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 boa Gag, ô, ô, se liga Aqui parece aquelas salas de doido, tá ligado? Não Eu não tô vendo nada, velho Mano, que cagaço que tá dando agora Deixa a luz acesa Ô, Gag, você joga aí Eu fico só assim, ó Meu Deus Como eles tão ouvindo esse barulho? Eu tô ouvindo Eles tão tratando Parece aquelas salas, galera Aqueles coletam as pessoas Porque eles são doidos Aí pra não se machucar Tem esses puffs na parede Caraca, tem uns barulhos muito loucos, Gag Ô, Gag, você fica aí De boa Ó, eu vou deitar ele na cama Depois que eu dormi Ó, tá no náuzel Ó Ó Ó Tô com náuzel Tô com cegueira Quê? Tô com náuzel Ah, na moral, cara Sério que você tá com náuzel Putz, cara Gag, vamos cantar Vai, vamos cantar, Gag Alô, galera do Cowboy Só tem que ser Alô Tá, tá, tá 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 Ô Eita, parou, parou Parou, parou Eita Sai Nossa, saí Já era, já era Abriu essa porta Pera, pera Anda junto Anda junto Calma, calma, Gaguito Calma Liguei a luz Vou voltar, mano Vou ter que voltar Vamos Voltei Pra cá Eu liguei a luz Eu liguei a luz Já era Pera Pera, Gaguito Se vai na frente Eu fico aqui De boa, né O que é a janela Obrigado Legal, né Dá pra abrir a janela Não deu em nada Isso, viu Não Não deu em nada, né É só pra dar aquele cagacinho Na gente Você ligou a luz, né Tacar o ovo Taquei Não deu em nada também Era o easter egg Entendeu? Pesso Pior que é Chamava easter egg Tá, mano A gente agora Ah Vem comigo Vem dançar aqui Hoje a noite vai O que? Oi Calma Calma, Gaguito Calma, calma Calma Meu Deus Calma aí Ó A fogueirazinha ali Não abriu nada A gente veio por aqui, né Agora eu sereguizei Calma, Gaguito Pelo amor de Deus, mano Tô andando Ó A gente tava com Com lentidão Não A gente não tava com lentidão, não, né Veio depois esse treco Calma aí Mas me segue, me segue Ó Tô te seguindo, parça Ô, mano Ô, mano Ô, mano Calma Calma aí Eu percebi uma coisa bem escrota Mas percebi Ó, vamos jogar Minecraft Vem aqui no PC Vem aqui no PC Ó, você fala Vamos, vai embora Gaguito Tá sendo teleportado, Gaguito É bullying Aqui é o espelho feio Pera, vamos ver se reconstruiu aqui Ah, isso mesmo que eu ia falar Aí Aí Não Não Eu tô me mal na empolgação Aí Mas e aqui agora Elevador Tá aberto? Mano, a gente Ali não tava aberto Ali não tava aberto Não estava aberta essa porta Eu tô chegando Ah Que cagacinho que deu Meu amor Chegamos Acabou A gente tem que sair daqui Não tem que não Cala a boca Vamos cantar, Gaguito Alô Galera Cala Como que eu fiz isso? Para, Gaguito Pera, pera, pera Tem que abrir a dispenser aqui, mano Meu Deus Que susto Brilho da mãe O cara O cara pulou na minha frente, mano Ai, mano Que cagaço, velho Calma, calma Eu acho que eu não tô com as coisas certas Eu acho que é pra tá com Brickness No mood, né Não sei Eu desconfigurei tudo isso daqui, galera Desconfigurei? Desconfigurei tudo Pera, 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 Gaguito Subi, subi Subiu Ó, pras damas Tá, tranquilo Cuidado, tem o bagulho atrás Para, ô Você é trouxa, moleque Pera, vamos seguir o sangue Vamos seguir o sangue O cara deu a volta em tudo aqui Amigo, pra que você vai dar a volta em tudo? Vamos em lugar só Acho que eu tô com o tiro Ó, o bagulho de sangue tá aqui Pera, pera, pera Tá, tá pros dois lados Vamos seguir os rastros de sangue Ah, que cagado Tá fechado Como que o cara passou se tá fechado? Aqui é a saída Saída, saída Aqui é a saída Meu Deus do mundo Mãe Você ouvi esse barulho? Eu tô tremendo, velho Aqui, aqui Mano, eu tô tremendo Você não viu o que eu vi? Vai, tu cagazinho Eu vi o demônio Você viu o demônio? Eu subi Mano, vem aqui ver o demônio Vem aqui ver o demônio Só que tinha um botão aqui, velho E o demônio ali dentro Você jura? Você não tá vendo o demônio aqui dentro? Não, não, eu não quero ver também a nós Sou deles Sou deles Sou Jesus Ai, meu Deus do céu Eu vou chorar, cara Tô me sentindo numa prisão geométrica aqui, mano Vem aqui, cara Pelo amor de Deus Mãe, vamos quebrar Tô na emergência aqui, velho Desculpa, mas eu tô mesmo Aê, graças a Deus, amei Te amo, Jesus Você tá em caso de emergência? Eu tô, mano Faz tempo já Dá vontade de mijar agora? Só pra você Eu sou homem Pera, pera, pera Você me deu isso aqui? Uhum Abre a respeito Ó, para com esses barulhos, velho Pra quê? Pra que barulho, né, Gag? A gente já tá com cagaz Não precisa de barulho, não Mentira Ó, pera, 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 Gag Pega, pera Já viu todas Porque sempre tem coisa Esses trecos Ó, esses barulhos, mano Ó, esses barulhos, velho Tem nada, tem nada, tem nada Ó, mano Para com esses barulhos, por favor, jogo Calma Thank you, Mario But your exit is in another castle Não entendi a piada Era pra ser uma piadinha? Era pra ser outra? Tipo Não entendi É tipo assim Ah, peraí, peraí Que a câmera grava Vroom, voltei Calma aí Pera, pera, Gag Cada um A gente vai sair mais daqui Aê Ó, deixa que eu faço Aê, bora Vem aqui, amigo Me dá a mãozinha Me dá a mãozinha Dá a mãozinha Como que sobe, na moral Ah, tá, calma aí Ó, é o tal do mula Proi, foi Proi Ah, Gag Pelo amor, mas você é muito burro, boa É, consegui Muito obrigado Ah, mano, vai, porta Passa ali Foi, tranquilo De boa? Eu voltei Tá, vai Esquanto, direito Menino, menino, menino É menino, menino Vamos, gente Vamos, gente Calma, calma 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 Que eu tô com cagaço Nossa, eu não saio mais Pera, a gente voltou pra cá, né? Não Não, não É outra coisa Vem Agora, ó A gente voltou Vem Vem que agora é nós já Agora já dá pra saber Vem Calma, calma Agora já me tem aqui Ah, tá, voltamos Voltamos, calma Eu fico aqui embaixo É muito legal ficar por hoje É muito, ó Show de bola Calma, calma, Gag Calma Cara, tô com... Eu sei que você demorou hoje pra passar Isso aqui, velho Tô com o chão, pessoal, mano Vem Vem pra esquerda Vem pra esquerda, vai Vem atrás de mim, mano Vai, vai Vai, você vai na frente Que isso é mulher Mano, vocês acham que isso daqui é um jogo, mano Isso daqui é um demônio Serio mesmo Vocês não tem Calma, calma Pega Ei É uma cabeça, velho É uma cabeça, velho Você conseguiu Um com o carro Peguei, peguei Ó, botei Gag Olha pra trás Vem aqui, pega aqui sua espada Calma Sua coisinha aqui Que espada? Ah, tá, beleza Uma espadinha Pega uma piscinha ali Leva as duas Leva as duas Caso acabar uma A gente já tem outra Calma, Bianca Calma, velho Você tá muito exaltada Tá, tá dando uns Uns bagulho aqui Vamos lá, calma De boa De boa Tranquilo Peraí, a gente veio daqui Agora não Aí é a saída Aí é a saída, Gag Você é burro Vai dar no mesmo lugar Volta aqui Eu tô sorrando pra esquerda Gag, Gag, vem cá Aí é a saída Você vai virar e cair Não Aqui a gente já foi Aí, ó, vou dar uma Vou dar um backflip aqui Pera, pera, pera Vai, vai É o tal do mula Fica aí em cima Fica aí em cima Que eu já tô chegando Não, mentira Vem comigo Ah, caí também É nóis, tá Bate, Gag Opa Tô ficando aqui Boa Não há passado aquele parte, velho É, tem que ir pra frente mesmo Não, tô ligado, tô ligado É o tal de mula É, é que a gente é mula mesmo Ah, caí Pera, pera, pera Boa Olha onde eu tô Quem é o caí? É, sobre a minha Ah, caí de novo Bom, você passou, né É nóis Vai O quê? Pera Abaixa, o que que tem aí? Nada mesmo É, a gente passou à toa Vamos matar ele A gente passou pra cá de boa, né Coloca a cabeça Vamos ver se ele vira no seu amigo Ó, nóis Eu, você Iguais Pronto Dá, ele não fez Não quis fazer amizade, não Ah, mano Tô perdido Por que a gente veio aqui, então? Calma aí, aqui Eu não tô conseguindo passar Mentira Mano Isso é burra, né, Gag Acho que a gente tem que descer, velho Tem que descer, pelo jeito Vai, desce aí, amigo Não é aqui, não é aqui Não é aqui, tá De boa Voltei com a webcam Porque fica parando só você Calma, vamos lá Ah Pera, pera Gag, calma, calma, calma O que que você achou? Aqui, aqui, ó Vem, tem outra escada Pra descer Meu Deus Vem Parou a música Ô, seu bu A gente veio por aqui Mas é o seguinte, galera A gente vai ficando por vídeo Vai ficando por vídeo Vai ficando por vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você quer mais dessa série É nóis Deixa aí nos comentários E é isso aí Se inscreve no canal do Gag Que vai estar na descrição Muito fera o canalzinho dele Assim, é meio Bosta É de vlogs, galera Mentira, galera É muito top Eu sempre posto pornô lá, beleza? É só ir lá que os garotos vão curtir demais Mentira Mas é isso aí Um beijão pra vocês e Fala Tchau 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 Tchau